Bom dia a todos, então vamos retomar a continuidade da reunião, da terceira reunião pública ordinária da diretoria, suspendemos no dia de ontem, para retomar no ponto em que se encontrava a discussão do item 16 da pauta de ontem, que é o processo de anuência a repactuação da dívida da CELG e D. Então, retomamos aqui com o coro completo, tanto hábito a deliberar, o item 16 que estava na fase de discussão, para o relator, então ficou de avaliar uma atualização do seu encaminhamento, do seu voto, para que seja submetida aqui a votação. Então, com a palavra o doutor André. Então, antes de apresentar a minuta do dispositivo, quero só fazer um esclarecimento. Ontem nós passamos um, gastamos um bom tempo discutindo sobre o tema, mas eu queria colocar algumas balizas que cerceariam a discussão de ontem. Então, primeiro, existe um pleito aqui, formal, apresentado pela Eletrobras na carta 4718, de 16 de novembro, que diz, objetivamente, qual é o objeto da repactuação. Então, o objeto da repactuação é a dívida do contrato ECF 3002 barra 2012, a dívida até o dia 30 de outubro de 2015. Então, é esse o objeto da repactuação. Nós entramos numa discussão se tinham as parcelas do contrato ou as parcelas do corrente de Itaipu. O corrente de Itaipu, então, diante também da discussão de ontem, ele vence dois meses após o mês que é praticado. Então, por exemplo, a parcela de outubro vence em dezembro e ela é paga em três parcelas, todo dia 10. É dia 10 de de dezembro, dia 20 de dezembro e dia 30 de dezembro. E assim é feito todo mês. Então, no que diz respeito ao corrente, ele não foi nem objeto de pedido. Então, está fora da repactuação. Agora, sobre o corrente, vale dizer que a parcela de 30 de dezembro, ou seja, a terceira parcela de outubro, está pendente e todo mês de novembro, que venceu 10 de janeiro, 20 de janeiro e 30 de janeiro. Então, nós temos quatro parcelas do corrente em aberto. Isso totaliza 21 milhões de reais, que calculado com o dólar de ontem, totaliza 85 milhões de reais. Depois eu vou falar porquê, é importante porquê que eu estou dizendo isso. Então, isso é a parcela de dívida do corrente. Então, do objeto do pleito da repactuação, era um total de 450 milhões de dólares, lá de 2012, que veio sendo pago em parcelas e que no dia 30 de outubro de 2015, totaliza 334 milhões de dólares. E que essas parcelas, elas são pagas mensalmente. Então, em novembro, a Celg pagou uma parcela, que transformada em real, totaliza 38 milhões de reais. A de dezembro não foi pago, a de janeiro não foi pago. Então, nós estamos apreciando a repactuação da dívida do contrato ECF 3002-2012 em 30 de outubro de 2015. Então, diante desse esclarecimento, eu passo, então, à proposição do dispositivo de voto. Então, a partir de tais argumentos, do que consta do processo 48500005242-2015-70, aí eu faço uma atualização do dispositivo que li na sessão do dia 26 de janeiro. Então, eu voto por conhecer do pedido de anuência prévia apresentado pela Centrais Elétricas Brasileira Eletrobras e, no mérito, dá-lhe provimento para. Porque tem um pedido da Celg e depois tem um pedido do gestor do fundo. Mas, para que lá na frente não tenhamos problema, pode haver diferença entre um pedido e outro. Inicialmente, eu tinha mencionado Celg e Eletrobras. Não. Agora, nós estamos detendo apenas ao pedido da Eletrobras, que é similar ao da Celg. Eletrobras é o gestor do fundo. Mesmo não tendo norma dirimindo como deve ser tratada a repactuação de dívidas Itaipu, ao contrário da CDE, ao contrário da Proinfa, mas o Romeu já externou aqui o entendimento de que o adequado seria o pleito vindo do gestor do fundo e não do interessado da Celg. Então, vamos nos deter ao pleito da Eletrobras e a Eletrobras aqui como gestora do fundo. Então, o que ela pleiteou? Anuência à repactuação ao saldo devedor em 30 de 10 do contrato ECF 3002. Então, feito o pleito, a decisão é anuir a repactuação do saldo devedor em 30 de outubro do contrato ECF 3002.2012 e termos aditivos decorrentes e termos aditivos ao contrato decorrente de dívida em moeda estrangeira relativa à comercialização da energia elétrica de Itaipu. Isso tudo é feito nos termos do parágrafo 10 e 11 da lei 9491 e os parágrafos 10 e 11 incluídos aqui na lei, elas foram incluídas pela lei 13.182 de 2015. Aqui a gente tem que dizer qual o artigo da 9491 que foram incluídos os parágrafos 10 e 11, para ficar preciso a redação. Sob a condição suspensiva, então essa anuência que eu proponho ao colediado é que ela ocorra, mas sob uma condição suspensiva. Ou seja, nós estamos anuindo, mas a anuência só vai ter eficácia diante de um atesto feito pela superintendência de fiscalização econômica e financeira a um termo de repactuação e ser encaminhado ao anel pelas interessadas. Então esse termo de repactuação deve replicar o pleito que está aqui na carta da Eletrobras e algumas condições que eu vou colocar. E determinar que o ressarcimento à distribuidora nos valores pagos após 30 do 10, relativos ao contrato 3002, seja realizado mediante abatimento do saldo devedor inicial da repactuação. O que significa isso? Que em 30 do 10 havia um saldo devedor que está sendo repactuado. Só a título de exemplo. Eu tenho uma dívida de 100 milhões em 30 do 10. Essa dívida poderia estar pagando 10 milhões mês a mês. Então eu estou repactuando a dívida em 30 do 10, 100 milhões. Em novembro eu paguei 10. Então se eu olhar em 30 do 10 a dívida é 100 milhões. Se eu olhar agora a dívida é 90. Então o que é que eu estou dizendo? Que esse valor pago em novembro, a Celg pleiteia, a Eletrobras pleiteia no ofício que seja devolvido em dinheiro para a Celg. O que a gente está falando? Não. A dívida repactuada é 30 e é a dívida de 100, no exemplo que eu estou dando, que é em 30 do 10. E que esse valor pago, então, vai ser feito em conto de contas e vai abater do saldo devedor inicial. Então, na realidade, eu estou repactuando o 90. Voto ainda por delegar à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEL competência para, mediante despacho, atestar, aí sim, a nossa nossa condição suspensiva, atestar se o termo de repactuação encaminhado ao ANEL pelas interessadas observou as disposições que seguem. E que disposições são essas? É que o vencimento antecipado da dívida repactuada, na hipótese inadimplência ou atraso superior a 30 dias do pagamento de qualquer das parcelas, a vedação de novos parcelamentos de dívida quanto a conta Itaipu, enquanto o parcelamento da repactuação estiver em vigor, ou seja, enquanto o parcelamento desse contrato não for quitado, está vedada a repactuação de novas dívidas com a conta Itaipu pela CELG. A adimplência das cotas da conta Itaipu vencidas como pré-requisito da repactuação, em outras palavras, os 21 milhões de dólares devem ser pagos, deve ser quitado todo o passado do valor corrente da conta Itaipu para que seja, então, legitimada a repactuação. A confissão irretratável e extrajudicial do débito repactuado com renúncia a qualquer direito a ele relativo. A concessão de parcelamento e o respectivo pagamento de suas parcelas implicam suspensão do registro de débito no cadastro inadimplente com obrigações intrasetoriais, a quitação do parcelamento implica a exclusão do registro de débito no cadastro inadimplente com obrigações intrasetoriais e o ressarcimento à distribuidora dos valores pagos após 30 do 10, que só foi um, que foi a parcela de novembro, tendo em vista que dezembro e janeiro foi inadimplido, isso relativo ao contrato. Então, ela será realizada mediante abatimento do saldo devedor inicial e não pago à CELC. Seria essa a proposta, o encaminhamento de voto, senhores diretores. Em discussão, então aqui, só para retomar e deixar claro, se tem o voto do diretor relator que está reformando algum encaminhamento aqui, agora nessa reunião, e tem o meu voto visto aqui, mantenho a minha posição na linha de não anuir com o pedido de repatuação, pelas razões que já relatei ontem. Agora, nesse voto aqui, que o diretor André agora está reencaminhando, eu fiquei com uma dúvida aqui, dependente da questão do médico, eu mantenho o meu posicionamento, mas eu fiquei com uma dúvida aqui, o seguinte, pelo que eu me lembro, no seu voto anterior, tinha uma discussão em torno da questão da decisão da SFF, se a SFF tinha ou não tinha competência para tomar aquela decisão, e portanto, pelo que eu me lembro, ali estava sendo analisado como sendo um recurso de uma decisão tomada. Não sei se estou com a lembrança correta. Pois é, mas aqui não está anulando, tá? Nesse encaminhamento aqui, porque aí, logo na... é aí que surgiu a minha dúvida. Logo no começo aqui... Veja só, do ponto de vista processual... Só esclarecer a minha dúvida. Então, estou dizendo o seguinte, voto por, lá no primeiro dispositivo, o primeiro item do dispositivo, item 89, voto por conhecer do pedido de anuência prévia, então, está falando em recurso, é o pedido de anuência, apresentado pela Eletrobras e no MET, dá-lhe provimento. Bem, é anuir, anuir com o pedido. Aí ficou uma coisa que sugere uma certa dúvida, se, afinal de contas, então, nós estamos desconsiderando aquela decisão inicial, então, é o pedido original que eu estou analisando, ou é um recurso, é na forma de recurso, é isso que eu fiquei com a dúvida aqui. Pelo encaminhamento, pelo que eu me lembro do... Veja, a gente está entendendo que o ofício é nulo, porque a SFF não tem competência para decidir. Então, isso aqui não é análise de um recurso. É a primeira decisão que está sendo tomada a respeito do pleito de anuência. Tem que decidir por anular o ofício? Ué, posso colocar, sim. Não é, porque não é... Não está certo, gente. Só nós podemos anular. Então, voto por... A gente está conhecendo o pedido de anuência e dando previmento no mérito. Mas aqui, então, a gente acrescenta que estamos anulando... Essa que é a minha dúvida, porque... O ofício da SFF. Até por aquela razão que eu falei. Quer dizer, se foi entendido que é uma primeira decisão, aquilo que eu havia... Aí sim, eu explorei isso no meu voto. Se entendemos que é uma primeira revisão, dessa revisão até cabe recurso. É o ofício 68215 da SFF. Isso, porque se anular e essa for uma primeira decisão do colegiado, cabe um pedido de reconsideração. Sim, essa é... Se entendemos que é um recurso, como inicialmente tínhamos imaginado, aí não caberia. Não, na perspectiva da relatoria, essa é a primeira decisão. Ok. Só fique atento se ao longo do seu voto isso está... Não, está claro. Está até um capítulo, o parágrafo 32, fala da nulidade da decisão contida no ofício 182 pelo vício de falta de competência. Tá, então faltou incluir no... Então vamos anular o ofício 682-2015-SFF-ANEL. É, e não é dar previmento, é anuir, né? O previmento é mais apropriado se fosse... A gente usa a terminologia quando analisa recurso, né? Tá, então tira o mérito, já vai direto. Voto por. Dois pontos. Anular o ofício, anuir a repactuação e determinar o ressacimento. Então, aqui só para... Então ficar... Aí a... Seria feito uma pequena... Desculpa, ficar uma pequena... Pequena ajuste aqui no item 89, não é isso? Você está atualizando aí, né? Aí, Romeu, eu ficaria na... Anuir ao pedido de anuência prévia apresentado pela Eletrobras. Só para ficar claro que é o da carta da Eletrobras, que vai que tem uma condição diferente na carta da CELG para a da Eletrobras, vai surgir dúvida lá na frente. Isso. Então, é o da Eletrobras. Por isso que eu quero deixar claro. E aí o... No ofício 4718 da Eletrobras. Aí o A seria anular o tal ofício e o A vira B e assim, sucessivamente. Isso, sucessivamente. Tá. Qual é o número do ofício? 682, é isso? 4718. 4718? De 16 de novembro de 2015. É o ofício da Eletrobras. Não, não. O que estará anular da SFF. Ah, o da SFF é 682 de 2015. Tá. Ok. Então, mais algum ponto? Temos discussão. Bem, então, em votação, porque mudou o voto do relator para atualizar esses aspectos e tem o voto visto. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu proclamo que, por maioria, vencido o voto do diretor-geral, que votou no sentido de negar a anuência ao pleito. Então, a decisão foi no sentido, então, de anuir, de anuir completo da Centrada Elétrica Brasileira S.A. Eletrobras, com a repatuação do contrato ECR 3002-2012, nessas condições. O primeiro, bem, deixa eu reformular aqui. A NEL decidiu no sentido de função do pleito da Eletrobras, e não da CELCO. Primeiro, anular o ofício 682-2015 da SFF, que manifestou a respeito do pedido da Eletrobras. Então, anular esse ofício. E anuir a repatuação do saldo devedor, em 30 de outubro de 2015, do contrato ECF 3002-2012, e termos aditivos decorrente de dívida em moeda estrangeira, relativa à comercialização de energia elétrica de Itaipu, nos termos dos parágrafos 10 e 11 da Lei 9.491 de 97, incluídos pela Lei 13.182 de 2015, sob condição suspensiva, consistente no atesto pela Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira, ao termo de repatuação a ser encaminhado a NEL pela interessada. No caso, Eletrobras, para ficar claro, não é isso? Eu estou anuindo com a da Eletrobras. A interessada pode achar que seja a CELCO, não, a Eletrobras. Hein? Pela interessada, no caso, Eletrobras, porque tem mais de uma interessada aí na história. Pela Eletrobras, está correto? Tira o interessado, bota a Eletrobras. Pela Eletrobras, ok. E determinar que o ressarcimento à distribuidora dos valores pagos após 30 de outubro de 2015, relativos ao contrato mencionado, o ECF 3002-2012, seja realizado mediante abatimento do saldo devedor inicial da repactuação. Também decidiu, por delegar à SFF, competência para, mediante despacho, atestar-se o termo de repactuação encaminhado a NEL pela Eletrobras, observou as posições que seguem. Seria a primeira, a, o vencimento antecipado da dívida repactuada, na hipótese da inadimplência ou atraso superior a 30 dias, no pagamento de qualquer parcela, de qualquer parcela desse contrato repactuado. É isso. B, a vedação de novos parcelamentos de dívida com a conta Itaipu, enquanto o parcelamento da repactuação estiver em vigor. C, a adimplência com as cotas da conta Itaipu vencidas como pré-requisito da repactuação. A confissão retratável e extrajudicial do débito repactuado, com renúncia a qualquer direito a ele relativos. A concessão de parcelamento e o respectivo pagamento de suas parcelas implicam suspensão do registro de débito no cadastro de inadimplência com obrigações intrasetoriais. A quitação do parcelamento implica exclusão do registro do débito no cadastro de inadimplência com obrigações intrasetoriais. Isso é normal. O ressarcimento à distribuidora dos valores pagos após 30 de 10 de 2015 relativos ao contrato que está sendo repactuado, o ECE 3002-2012, será realizado mediante abatimento do saldo devedor inicial da repactuação. É isso. Então, sendo esse o último item da pauta e o único item dessa continuidade da reunião, eu declaro encerrada, agora sim, a terceira reunião pública ordinária da diretoria. Um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.